Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindo à Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão, nosso pão diário. Hoje, lá no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 10, lá no versículo de número 10 também. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos e vos serão por lembranças perante vosso Deus. Eu, o Senhor, sou o teu Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha só que interessante o nosso tema ainda sobre alegria, felicidade, essa busca intensa das pessoas. E o que é interessante é que há o momento em que a gente alcança essa felicidade, essa alegria, essa satisfação e a gente deve reagir àquilo que, atenção, Deus está fazendo. Então, existe um lugar, ficou claro para nós aqui, o contexto é interessante de Números porque esse povo está em transição, eles estão seguindo um caminho até a Terra Prometida. O caminho ainda, obviamente, não está concretizado. Eles estão peregrinando como nós. Somos peregrinos rumo a Canaã Celestial. O interessante é que o guia aqui é o Senhor, né? Então, um dos elementos da felicidade é estar no lugar correto, sendo guiados por esse Deus Todo-Poderoso, esse Senhor, esse que é o dono. Ele tem o controle sobre todas as coisas. O que é interessante é que o texto vai falar aqui de duas trombetas de prata, que elas devem anunciar. E a gente tem um relacionamento legal aqui para a gente entender que, em primeiro lugar, Deus anuncia para a gente um modo legal de viver, onde nós vamos alcançar alegria. Segunda coisa, nós vamos responder a essa mensagem com a nossa petição, com a nossa súplica, ou simplesmente com o compartilhamento do nosso coração em oração. Então, eu quero destacar aqui que a felicidade, ela está em duas dimensões profundas da espiritualidade do cristão, da espiritualidade de todo aquele que tem a consciência do único e poderoso Deus, que é a sua mensagem, a sua palavra, a sua voz, aquilo que lhe diz, que tem um caráter ali da revelação, e também a nossa atitude de devoção, de temor, de oração, de vida com Deus. Portanto, a gente tem que separar esse dia, gente. Nós temos que separar esse momento de solenidade. Nós temos lá um dia na semana, o nosso domingo, dia do Senhor. Mas, além disso, nós temos que aprender a separar um momento todos os dias, que a gente chama de vida devocional. Isso vai proporcionar, vai trazer para você alegria, não tenha dúvida. Segue no caminho correto, faz a coisa certa e desfrute do melhor que Deus tem para você, a felicidade, no dia da vossa alegria, que você apresente a sua vida como esse sacrifício. Depois Paulo vai dizer lá no capítulo 1, capítulo, desculpa, 12, Romanos 1, Romanos 12, 1. Romanos 12, versículo 1. Primeiro, aprenda a oferecer a sua vida como sacrifício. É um sacrifício, é uma disciplina, mas é um sacrifício, uma disciplina que vai promover transbordamento de satisfação. Medita nisso, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.